Preparem-se, meus flamenguistas, temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos, com mais três novas atualizações sobre os reforços e as movimentações da equipe. Na ação, estejam atentos, pois aqui é o lugar para ficar por dentro de tudo, diariamente, a partir das 6 horas e 15 da manhã. Não percam, além disso, estamos de olho na possível chegada de um craque de peso para reforçar nosso time. Mas antes, confiram a primeira notícia fresquinha que acabou de sair hoje. Olha isso, Berril, antigo jogador do Flamengo, expressa o desejo de retornar ao clube. Estou disposto a voltar sem custos. Parte integrante da campanha memorável de 2019, na qual o Flamengo conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Orlando Berril mantém o Flamengo em um lugar muito especial em seu coração e em sua carreira. Aos 33 anos, atualmente atuando pelo Takuari, equipe da primeira divisão do Paraguai, o jogador concedeu uma entrevista à coluna do Flamengo, relembrando sua passagem pelo rubro negro e destacando a experiência de trabalhar com Jorge Jesus. Abre aspas, na verdade, foi uma experiência fantástica. Para mim, ele, JJ, é um cara que, taticamente, está muito acima de muitos treinadores. A ideia de jogo que ele tem está muito acima. O único time que parava o time titular era o time reserva, afirmou. Durante a entrevista, Berril foi perguntado se retornaria ao Flamengo se recebesse uma ligação da diretoria do clube. O jogador colombiano respondeu prontamente. Abre aspas, volto de graça, afirmou. Até de graça, cara. Até de graça. Flamengo tem um lugar muito importante no meu coração, completou o atacante. Após deixar o Rio de Janeiro em julho de 2020, Berril acertou sua transferência para o Corfaca, nos Emirados Árabes. Passados sete meses sem participar de nenhuma partida pelo Faca, ele retornou ao Brasil e assinou com o América Mineiro, onde teve poucas oportunidades em campo, antes de seguir para clubes de menor expressão na América do Sul. Durante sua passagem pelo Flamengo, Berril esteve presente em 81 jogos, marcando sete gols, contribuindo para uma época gloriosa do Mengão, que incluiu a conquista de três campeonatos cariocas, um brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa Libertadores. No final de sua trajetória pelo rubro negro, lutando por espaço em um ataque poderoso liderado por Gabigol, o colombiano competiu com João Lucas pela posição de reserva imediato de Rafinha na lateral direita. Agora vamos para a segunda notícia. Olha o que falou fabuloso, Luiz Fabiano elogia a equipe do Flamengo de Tite. Me causa preocupação. Ao contrário do que foi observado em 2023, um ano repleto de desapontamentos, o Flamengo começou a temporada atual demonstrando cada vez mais consistência. Tanto que já alcançou um feito notável, igualou as maiores sequências de jogos sem sofrer gols na história do clube rubro negro. Foi Luiz Fabiano quem comentou sobre o desempenho alcançado pelo Flamengo nesta temporada, demonstrando surpresa. Durante sua participação na ESPN, o ex-atacante elogiou as qualidades da equipe dirigida por Tite. Abre aspas, esse Flamengo me dá medo. Esse Flamengo é bom defensivamente e com muita qualidade do meio para frente. Esse Flamengo é candidatíssimo a ser campeão brasileiro. Vai com certeza fazer um grande ano, porque o Tite é bom, salientou o fabuloso. A A Inação concorda com Luiz Fabiano? Agora vamos para a terceira notícia, uma bomba na verdade que vai pegar vocês de surpresa. O Flamengo demonstra interesse em Antony e busca sua contratação por empréstimo. Manchester United está favorável. O atacante de 24 anos enfrenta dificuldades na Inglaterra e os Red Devils veem com bons olhos um acordo de empréstimo em julho. O bom desempenho do Mengão no jogo de ida contra o rival destaca a confiança do elenco sob o comando de Tite. Até o momento, o time rubro-negro possui o melhor ataque do estadual e sofreu apenas um gol. A defesa, que anteriormente era vista como ponto fraco, recebeu o reforço de Léo Ortiz nesta janela de transferências. O ex-jogador do Bragantino se juntará a Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Quanto às contratações, o Mengão fez apenas três no início de 2024, todas com status de titulares. Tudo indica que o rubro-negro continua com o elenco mais qualificado do futebol brasileiro. Mas Tite busca mais reforços. Recentemente, o setorista Júlio Miguel Neto informou que o CRF pretende enviar uma proposta de empréstimo ao Manchester United por Anthony. O jogador de 24 anos está em má fase no Old Trafford e os ingleses estariam dispostos a cedê-lo ao Mengão. Anthony custou 493 milhões de reais em setembro de 2022. Embora não haja uma proposta formal ainda, a intenção do vice de futebol Marcos Brás é oferecer aos Red Devils um contrato de empréstimo por uma temporada. Como a janela está fechada, Anthony é alvo de Tite para Júlio, quando as negociações de transferências serão reabertas. O jogador do United é um ponta de origem e pode desempenhar bem em ambos os lados do ataque. Competindo com Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo e até Gabigol, que pode ser movido novamente para a beirada. No entanto, ambos os jogadores têm Júnior Pedroso como empresário oficial, o que pode complicar as negociações de renovação contratual de Gabigol. Outro obstáculo é o problema de Anthony com sua ex-namorada Gabriela Cavallin. O jogador, que representou o Brasil na última Copa do Mundo, está sendo investigado por lesão, perseguição, violência doméstica e cárcere privado contra a influenciadora digital. Gabriel foi intimado a depor em outubro do ano passado na Inglaterra. E sua advogada informou à polícia que os supostos casos de agressão cometidos por Anthony teriam ocorrido em Manchester. Como seria Anthony jogando no Mengão? Anthony é reconhecido por sua velocidade, habilidade técnica e capacidade de driblar os adversários. Com passagens por clubes de destaque e experiência em competições de alto nível, ele se destaca pela capacidade de desequilibrar no setor ofensivo e contribuir com assistências e gols. No Flamengo, Anthony encontraria um ambiente propício para expressar todo o seu potencial. O estilo de jogo ofensivo e envolvente adotado pelo Mengão se alinha perfeitamente com as características do jogador, que poderia ser uma peça-chave no setor de ataque, oferecendo velocidade, criatividade e poder de finalização. A possibilidade de contar com o jogador talentoso como reforço para o ataque tem gerado grande expectativa entre os torcedores do Flamengo. A perspectiva de ver Anthony vestindo o manto sagrado e contribuindo para a busca por títulos tem empolgado a nação rubro-negra. Embora as negociações ainda estejam em curso, a possível contratação de Anthony representa um passo importante para o fortalecimento do setor ofensivo rubro-negro. Resta agora aguardar os desdobramentos das tratativas e torcer para que o Mengão consiga concretizar essa importante contratação, que promete trazer ainda mais qualidade e eficiência ao ataque flamenguista e então nação, o Mengão deveria se empenhar para tentar trazer Anthony. Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e vocês sonham também? E me diga, Berril, que joga no Tacuari do Paraguai? Seria uma boa opção para o Fla? Sim ou não? Qual sua opinião? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya, e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo. Agradeço por ter assistido o vídeo e se inscreva no canal.